Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na pediola de hoje vamos resolver uma conta de divisão e a conta que nós vamos fazer aqui será entre o número 7 e o número 15. Vamos fazer 7 dividido por 15. Como 7 é um número que é menor do que o número 15, eu preciso aumentar ele para poder dividir o 7 15 vezes. Então, assim, isso que eu vou aumentar, eu vou acrescentar um zero aqui na frente. Só que aí você vai dizer, pô professor, mas aí você vai fazer 70 dividido por 15. Não, eu vou fazer 7 dividido por 15. Quando eu acrescento esse zero aqui, eu tenho que compensar o fato de eu ter aumentado esse zero, colocando um zero e uma vírgula aqui no meu quociente. Isso aqui já compensa o fato desse zero ter aparecido. Então, a conta que a gente vai fazer é 7 dividido por 15, não é 70 dividido por 15. Então, vamos continuar. 15 vai ter que multiplicar por algum valor que dê 70 ou que chegue mais próximo possível de 70. Então, aqui você vai fazer a tabuada do 15. Não precisa fazer a tabuada inteira, a gente vai fazer apenas até chegar ao 70, tá bom? Então, olha só, 15 vezes 1 é 15. 15 multiplicado por 2 vai ser igual a 30. 15 multiplicado por 3 vai ser igual a 45. 15 multiplicado por 4 vai ser igual a 60. Estamos chegando bem perto já. 15 multiplicado por 5 é igual a 75. Olha só, em 75 a gente passa de 70. O 15 tem que multiplicar por algum número que dê 70 ou que chegue mais próximo possível de 70, só que dê um resultado menor do que 70. Então, você vai pegar o 15 e vai multiplicar ele por que valor que vai ser menor do que 70 por 4, que dá 60. Por 5 daria 75, então você não pode utilizar esse, tá? Então, 15 vezes 4 dá 60. Agora, você vai fazer uma subtração desses valores. 0 menos 0 é 0, 7 menos 6 é 1. Então, você tem como resultado o número 10. E você vai pegar esse 15 e vai multiplicar por algum valor que dê 10. No entanto, 10 é um número que é menor do que o 15. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar esse 10 para que ele seja maior do que o 15. Igual eu fiz aqui, colocando um 0. Só que quando eu coloquei esse 0, eu tive que acrescentar essa vírgula aqui. Agora, quando eu acrescentar mais um 0 aqui no 100, eu não tenho que fazer nada aqui. Porque eu já tinha acrescentado esse 0, essa vírgula. Então, você vai só acrescentar um 0 aqui para que o 100 seja maior do que o 15. E não precisa fazer mais nada aqui. Já está tudo ok. 15 multiplicado por quanto dá 100? Não sei, vamos ter que continuar a conta. 15 multiplicado por 6 vai dar 90. 15 multiplicado por 7 daria 105. Então, eu vou ter que ir por 6, né? Porque 105 é maior do que 100 e não pode usar. Então, você vai multiplicar 15 por 6. O resultado vai ser igual a 90. Aqui, a gente vai fazer uma subtração. 0 menos 0 é 0. 0 menos 9 não dá. Pede emprestado uma unidade para o vizinho. 10 menos 9 vai ser igual a 1. Olha só, de novo, cheguei no valor de 10, que é menor do que 15. Então, nesse caso, eu vou ter que chegar aqui e acrescentar mais um 0. Cheguei no valor de 100. 15 vezes quanto dá 100? Eu cheguei mais próximo possível de 100. Isso mesmo. 15 vezes 6, de novo. Aqui, nós chegamos a uma dízima periódica. Esse resultado vai ficar se repetindo infinitamente, tá? Então, 100 menos 90 vai ser igual a 10. E esse valor aqui, ele já é o resto da nossa conta. Essa conta, ela vai ser uma conta infinita. Então, ela nunca vai terminar. Esse valor que nós temos aqui, na nossa divisão, ele já é a nossa resposta, que nós chamamos de quociente, tá? E esse nosso quociente, nesse caso, ele é uma dízima periódica, tá? Vai se repetir infinitamente. Belezinha, pessoal? Então, 0,466666, eternamente 6, vai aparecer aqui pra gente. A gente vai terminar por aqui, então, a resolução dessa questão. Eu espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução deste exercício de matemática básica. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! E aí